Fala galera, beleza? Tô aqui hoje pra mais uma vez comentar o Big Brother com vocês, eu acho que finalmente após o jogo da Discord de segunda-feira, a gente pode dizer que o Big Brother começou de fato, a gente tá vendo aquelas cutucadas que a gente tava esperando, então agora que ele começou de fato eu posso dizer pra vocês quem vai ganhar, né? Eu já sabia quem ia ganhar, isso já era uma informação que eu tinha e que eu tava segurando o jogo, eu esperei ter essa prova pra vocês também entenderem tudo o que vai acontecer e até o final desse vídeo vou dizer pra vocês quem vai ganhar o Big Brother, assistam até o final e me cobrem daqui a 80 dias quando o programa terminar, tá bom? Então roda a vinheta e vamos pra mais episódios. É isso aí gente, vamos colocar todo mundo nas suas prateleiras, os finalistas obviamente são no máximo 13 e os finalistas estarão na ordem, na ordem de quem vai ganhar este programa. Vamos começar só organizando com quem a gente já sabe que saiu, né? Eu acho que o Luciano, ele sai como um cara, ele saiu como um cara que pode ser cancelado porque ele forçou muito uma ideia de eu quero ser famoso, eu quero ser famoso e ele tá tentando no TikTok, no Instagram, construir um personagem brincando com isso, eu acho que tá forçado, dentro da casa já tava forçado. Então, cancelado talvez seja muito forte, mas eu acho que ele não é planta e ele não chegou a fazer uma graça. Então eu acho que o que mais se aproxima da categoria que ele tá é o cancelado. E outro cara que já saiu, que saiu ontem, foi o Rodrigo, e o Rodrigo colocaria no vai fazer uma graça, porque eu acho que ele mexeu com o jogo. Eu acho que ele mexeu com o jogo e eu acho que a saída dele pode ser prejudicial pro jogo, inclusive. Por mais que eu quisesse a saída dele, eu fico pensando que se ele permanece, a ideia de que o jogador está funcionando, permaneceria. E com isso mexeria em outros personagens da casa que ainda estão levando no quase amor, eu gosto de alguns deles. Mas eu acho que o Rodrigo, se ele fica, ele pode se tornar um prior, meio polêmico, meio de querer arrumar as discussões. E como ele é um cara que tava jogando muito, ele é esse jogador, a permanência dele poderia mexer na casa. Agora nós vamos pela ordem, tá, gente? O Arthur é um cara que se a gente colocasse no início, no dia que foram anunciados os convidados, certamente o Rodrigo vai ser cancelado. Porque ele vem com uma bagagem de fora da casa muito grande e isso certamente já prejudica ele. Principalmente com o público. Talvez lá dentro as pessoas não conheçam as polêmicas dele, ele não vai contar. Mas aqui fora a gente sabe do que aconteceu. Mas assim, por incrível que pareça, ele tá fazendo uma graça. Acho que as brincadeiras dele com a comida ali, que tá rendendo memes aqui fora, ele no bambolê, ele se divertindo, ele até indo pro embate no jogo do Discord. Eu acho que ele não vai ser planta e eu acho que ele vai escapar do ser cancelado. Tô com essa impressão, assim, que ele não vai figurar por esse setor, assim. Pra gente dar uma movimentada em outras categorias, uma pessoa que eu acho que é planta nessa casa e que com a saída do Rodrigo vai se tornar mais ainda é o Eliezer. Ele é um cara que tem um estilo e tal e ele tinha no Rodrigo uma parceria, só que eu acho que agora com a saída do Rodrigo ele pode ficar um pouco isolado na casa. A risada dele, que era uma brincadeira, assim, que pegou todo mundo, eu acho que também cai por terra, assim. Então eu acho que ele não vai muito longe, assim. Ou se for, que ele pode até ir longe, mas vai ser um cara que vai ficar no esquecimento. Daqui a pouco a gente não vai nem se ligar com o que ele foi tão longe. E eu acho que isso pode acontecer com ele. Não vai longe, cara. Eu coloco o Scoob. Eu acho que o Scoob tem o potencial pra ir longe. Pra mim, ele tá no meu pódio, inclusive. Ele seria emocionado nisso. Só que eu acho que ele vai sair antes. Porque eu acho que esse jogo paz e amor nele, a ideia dele não se importar com o Paredão, isso vai fazer com que ele vá muito seguindo o Paredão. Ele não se importa com isso. E eu acho que isso pode prejudicar ele. Ele pode acabar se perdendo em algum momento. Não ele mesmo, sim. Eu acho que ele vai se manter o personagem que ele tem, a ideia que ele tem. Mas eu acho que isso pode ser prejudicial pra ele. Porque eu acho que ele vai acabar indo pra muito embate. Dependendo de quem ele pega o Paredão, eu acho que ele cai. Não dá pra manter uma ordem. Acho a Bárbara... A Bárbara, eu vou te dizer que eu acho que ela vai longe também no programa. Primeiro eu achava que ela seria uma planta, sabe? No início, assim. Mas eu acho que ela tá se posicionando bem na casa. E tá funcionando legal ela, assim, com a Laís. Ela com o Scoob. Ela tem boas alianças. Então eu acho que ela vai... Ela tem potencial pra ir longe, assim. Eu acho que ela não vai... Não vai no final. Eu acho que essa final vai ser uma final... Acho que 100% camarote, assim. Então eu não vejo ela chegando na final. Mas me surpreende, assim. Eu acho que se a gente tivesse gravado esse programa no dia dos anúncios, ou no primeiro dia ali, ela iria pra uma planta, eu acho. E agora não. Acho que ela tem potencial pra ir longe. Quem é planta é a Bruna, né? Ela lembra muito a Pocah. No sentido de que tá sempre dormindo, sempre queda e tal. E a Pocah acabou indo longe. Mas eu não sei. Eu acho que a gente procurar pessoas... Isso acontece com outra pessoa, que eu até já me puxei na sequência. A gente busca comparativos com a edição anterior, prejudica. E eu acho que a Bruna vai ter esse comparativo com a Pocah. Com o ambiente de onde elas vieram. E eu acho que não vai funcionar. Se a gente olhar, até foi piada hoje. Hoje, terça-feira, ontem, no caso, do Cátia Bibi Bebê, do Cátia do Calabresa, os momentos dela na casa, que não tem. Eu acho que ela... Se ela vai pro Paredão meio logo, ela não tem força pra ficar, por causa que ela tem a Ludmilla, que é um canhão de popularidade, que vai fazer campanha pra ela. Eu acho que dependendo do Paredão, ela sai, porque ela não tem esse... Acho que ela não tem mesmo carisma da Ludmilla. E ela vem bem apagada. Talvez muitas edições, a gente não sabe muitas vezes o que vai proar, mas ela tá bem apagada. Vamos começar mexendo o pódiozinho ali? Não sei se eu já vou colocar na ordem. Vamos colocar. Eu acho que o terceiro lugar... Tem tudo pra ficar com esse rapaz aqui. Com o Thiago Abravanel. Eu acho que a ideia dele de não ir pro embate no jogo ganha força com a saída do Rodrigo. Porque, querendo ou não, ele sabe. Ele pode entender que o povo tá gostando da leitura que ele tá fazendo do jogo. E ele tava com esse medo ontem. Pós-prova da Discord, na segunda-feira, na realidade, ele ficou receoso com uma falta deus sobre o jogo. Mas eu acho que agora pode tranquilizar ele. Tem uma popularidade do SBT. Ele falou bastante do voo dele pós-prova da Discord. Pós-jogo da Discord. Então, eu acho que ele entendeu o processo. E eu acho que ele demora pra ir pro Paredão. A não ser que ele tenha algum adversário dele. Porque ele não teria o Rodrigo, talvez. Mas o Rodrigo saiu. Se a Natália ganha, a Natália que ficou... Acho que indicaria o Scooby, porque tem dois votos dele já. Não vejo a Jess indicando o Thiago Abravanel. Então, eu acho que o Thiago... Ou ele vai longe ou ele vai pra final. Eu acho que ele tem muito potencial. Eu acho que talvez ele não chegue... Mas eu acho que ele não passa a terceiro lugar. A não ser que tenha combinações de Paredão em outros momentos que o surpreendam. A Laís... A Laís, eu acho até que ela vai fazer uma graça. Mas eu tenho receio que ela possa ser cancelada. Pela questão do kit Covid. Dessas questões que a gente tá vendo agora da pandemia. Subindo os números. E ela... Estou indo de frente. Ela defendeu os posicionamentos. Pelo menos isso que saiu. Mas eu vou contar que ela vai fazer uma graça. Ela não vai ser planta. Eu acho que ela tá no meio das discussões, sabe? Ela não é uma pessoa que tá completamente sumida. Ou que se tinha uma expectativa muito grande. Porque, por exemplo, tem uma outra pessoa que eu vou colocar no planta. Que ela até que tá aparecendo no programa. Mas eu acho que tinha uma expectativa maior em cima dela, sabe? Que é o caso da Lynn. Eu acho que a Lynn... Lina, né? Como ela prefere ser chamada. Tinha tudo pra ter um protagonismo sensacional nessa temporada do BBB. Mas eu acho que ela acabou se apagando. Ela não tá... Não sei se era uma expectativa que a gente tinha em cima dela. Mas eu acho que ela tinha tudo pra ir muito longe. E ela tá se perdendo em algumas opções. Em alguns problemas. E eu acho que isso pode prejudicar ela. Ao ponto dela não ir longe. Vamos ver aqui quem mais que a gente pode. Quem vai se cancelar também? Na Eros é vedo, né? Eu acho que pra mim... No jogo do score de cancelamento dela já ocorreu. Se ela não pegar o líder, ela acha que ela tá no paredão. Se ela tá no paredão, ela tá fora da casa. Ela tinha tudo pra se recuperar. Quando ela fica ali, que ela volta atrás. Ela primeiro pediu pra sair, depois volta atrás. Ah, mas aquele discurso. No encontro, vocês tão indo. Eu tô voltando com o bolo. Eu não tenho cara de boba. Eu acho que ela comprou uma briga desnecessária. Depois ela se estressou com o Thiago Leandré. Se estressou com a Jade. Que eram pessoas que estavam próximas a ela. Então eu acho que ela assim, ó... Ela já entrou com o chance de ser cancelada. Eu acho que, pós-segunda-feira, a chance dela ser cancelada é muito grande. Muito grande. Mas ela tem uma base do sertanejo no Forrest, né? Que levou o Rodolfo longe na última edição. Talvez ela consiga surpreender. Tudo depende, né? E se vai longe, é relativo. Depende dos paredões. Ele volta em gatas, anjos, liderança. E se escapa de paredões. Bate e volta. E consegue surpreender, né? Vamos mexer mais alguém no pódio lá? Não, vamos deixar os dois vídeos por último ali. Uma pessoa que eu acho que... Vai ser planta também. Duas. Na verdade, a gente vai ser planta. Ela não saiu na terça. Ela não tinha. Não era nem projetada a saída dela. Eu acho que... Ela nunca foi mais favorita a sair. O Paraná foi muito rivalizado entre Rodrigo e Natália. Mas ela ainda está apagada, sabe? E eu tenho a impressão que agora ela vai voltar desse paredão com medo de ir de novo. E ela é capaz de se apagar mais ainda. Então, eu não consigo ver ela com o protagonismo que ela tinha no início. As primeiras semanas, as primeiras vezes, três dias ali, quando teve festa, ela lançando no TikTok, ela se movimentando, ela compra a ideia, compra a resenha com a galera. E eu vi que ela acabou meio que se sumindo, fechando num núcleo que perde o Rodrigo, porque era o núcleo que ela estava ali junto com a Natália, junto com o Palin. E eu acho que ela pode se perder. Aproveitando a Giseline que está no paredão, a Natália tem tudo para ser cancelada. Eu acho que ela está indo para os embates, que ela lembra um pouco a Carol Conká ir para a briga, ser ríspida. Ela mesmo falou que tem vezes que ela é impulsiva, assim. E tem vezes que ela realmente está brava e daí não tem o que fazer. Ela está brava. Mas eu acho que isso pode acabar prejudicando ela. Ela já foi para os paredões, eu acho que ela pode daqui a pouco ir de novo. E eu acho que ela não foi eliminada ainda porque ela tinha pessoas mais polêmicas que ela nos paredões. Só que eu acho que, tirando a Nayara, ela é a mais polêmica agora. Então eu acho que ela pode passar por algum problema. Vamos ver aqui. O Vini. O Vini até vai fazer uma graça. O Vini, eu vou dizer que se fosse que fizesse a lista no primeiro dia, eu colocaria o Vini no pódio. Mas eu acho que, devido aos trejeitos, devido à região que ele é, devido ao lugar que ele senta na casa, ele lembra muito o Gil do Viver. Ele tem o mesmo estilo do Gil. E o Gil é um rei quando se fala em jogar BBB. Ele entendeu o BBB como ninguém hoje. O Gil viveu o BBB no ano passado de uma forma tão intensa que eu acho que a gente não tinha visto ainda. Talvez o que o Dourado viveu no BBB foi o que o Gil viveu. E eu acho que, assim, nem é comparativo. E o Vini está sofrendo com essa comparação. Talvez até não intencional, mas ele está sofrendo com essa comparação. E eu acho que isso prejudica ele. Eu acho que isso faz com que ele não tenha potencial para chegar na final. E eu acho que ele está, ao contrário do Gil, que cresceu, eu sinto o Vini apagado nos últimos dias. Talvez por estar perdendo as pessoas próximas, talvez por ter deixado de se influenciar pelo jogo, mas ele não está conseguindo crescer. E eu acho que isso prejudica ele. Ele tem que poder ir longe, mas eu acho que ele vai acabar fazendo uma graça. Uma pessoa, agora a gente acaba entrando numa seara aqui, nós vamos colocar o Lucas na planta, né? O Lucas, se não é esse relacionamento que ele surgiu agora com a Sloan, eu acho que ele teria se perdido. Eu acho que ele chega como o barão da piscadinha, eu acho que é uma brincadeira legal, mas eu acho que ele não tem força, ele não é tão carismático, ele até teve uma aproximação com a Gislaine, ele questionou a questão que ele ia perder Libras, falou um pouco da profissão dele, que ele quer voltar à profissão dele quando ele sair da casa, que ele não visa sem influência, mas eu acho que ele não tem o perfil do programa, ele tem o perfil estético do programa, mas ele não tem o perfil de resenha, ele se fechou muito, agora ele tem esse relacionamento com a Sloan, que pode levar ele um pouco longe, porque a Sloan é muito carismático, mas eu acho que não é por interesse de jogo, acho que realmente rolou o Marquinhos entre os dois, mas eu acho que era mais agora com a saída do Rodrigo, com o Elias talvez se apagando, eu acho que o Lucas pode acabar caindo na planta, que eu acho que ele já cairia, ao contrário do Elias, que eu acho que poderia ir um pouco mais longe, eu acho que o Lucas já estava no planta. e a Sloan, que é a pessoa que está com ele, cara, eu acho que ela vai longe, eu acho que ela vai longe, porque eu acho que ela tem carisma, sabe, assim como o Vini lembra o Gil, ela lembra um pouco a Juliette, só que ela é um pouco mais agressiva, eu notei isso no jogo da Escórdia, obviamente a gente tem que ver como é que vai ser a reação dela agora que a Natália não saiu, isso pode impactar, e ela tem boas alianças nos dois núcleos, ela se dá com as pessoas do Pipoca ali, ela tem uma relação com a Larissa, com a Marcos, ela também tem uma relação com o Thiago, com o Scooby, então eu acho que ela talvez seja a que melhor transita nos dois mundos, a Barra transita bem também, mas eu acho que ela transita melhor ainda, e eu acho que isso pode ajudar ela. Uma pessoa que eu acho que vai fazer uma graça, mas vai acabar não indo longe, por se meter muito em bate, eu já notei isso com o Arthur no jogo da Escórdia, ela já tinha se envolvido na outra semana, é a Maria, ela também acho que tinha potencial para ir longe, mas eu não sei porquê, eu não vejo ela conseguindo romper essa barreira de chegar numa reta final, eu acho que ela está comprando algumas brilhas, ela vai comprar um brilho com o Arthur, acho que sem necessidade, e o Arthur tem aliados, então talvez ela vá com o paredão, e se dependendo de quem ela pegar, ela cai, então eu acho que ela pode reverter, ela pode acabar indo longe, mas eu acho que no momento não. Quem eu acho que vai longe é o Paulo André, que cara carismático, sabe? Um cara que abriu mão numa Olimpíada a princípio, assim, óbvio ele vai tentar, mas ele vai perder etapas importantes, e um cara que é muito carismático, casou bem no jogo, não tem conflitos, apesar de ter tido conflitos com a Giseline e com a Nath, mas ele não tem grandes conflitos, tem uma boa relação com o Scooby, que é muito legal, tem uma boa relação com a Jade, que é muito legal, e eu acho que ele tem tudo para ir longe, sabe? Se ele não se meter em conflitação, ele é muito querido pela casa, assim, sabe? Ele parece um cara sempre pro Alstral, sempre assim, nem o Scooby, mas ele parece um pouco mais articulado, então eu acho que até é capaz dele ir mais longe com o Scooby, mas vamos ver, né? E o nosso pódio se encerra desta maneira. E na realidade, eu acho que esse primeiro e segundo lugar está aí aberto, eu prometi para vocês que eu daria resposta, mas eu acho que esse vídeo pode ser atualizado, o que eu acredito é que a Jade e o Acerola, o DG, estarão no final. A Jade entendeu o jogo, ela entrou como um meme que deu vindo aqui de fora, há muita gente zoando ela quando ela foi anunciada, muitas das zoeiras fazem sentido, tipo, ela esperando a laranja, ela barrendo a casa, mas ao mesmo tempo ela se mostrou outra pessoa, sabe? Eu acho que ela, se não houver nenhuma polêmica, se ela não se meter em problema até o fim do programa, ela sai muito fortalecida lá de dentro. Ao contrário da Viih Tube, que seria a influência mais parecida com ela que entrou, ela sai muito fortalecida. Ela se mostrou uma pessoa posicionada, ela se mostrou uma pessoa sem frescuras, muito alto astral, brinca com todo mundo, dá risada e está vestindo a camisa do jogo. E eu acho que isso pode ajudar muito ela. Eu acho que para ela, talvez o discurso que ela falou de que vai doar o prêmio também dê força demais para ela, para ela pegar, ela tem uma legião de fãs muito forte aqui fora. E ao contrário da Viih Tube, que estava sendo cancelada, ela não passa por um momento de cancelamento na carreira dela. Acho que, na verdade, ela não tem uma polêmica muito forte e eu acho que ela tem torcidas importantes aqui fora. Então, eu acho que ela foi muito longe, mas eu acho que a Seróla ganha ainda, eu acho que o DG ganha ainda. Ele é muito carismático, ele é muito vertical, tem muita gente na casa. ele tem um carinho do público desde o primeiro dia, muita gente torce por ele desde que começou o programa, muita gente faz uma direção para que ele possa ser o babu dessa temporada. Mas eu acho que ele é muito melhor articulado que o babu e ele é muito mais divertido, extrovertido, faz dança por conta da filha dele. Por mais que ele tenha passado por uma semi-polêmica na última semana, uma semi-polêmica quando líder porque ele não botou nenhuma mulher no VIP, eu acho que isso não prejudica a imagem dele, a ponto dele sair do pódio. O que pode acontecer é ter essa troca ali com a Jade. Assim como eu acho que o Thiago Abravanel pode, em algum momento, cair para entrar um Paulo André e um Scooby. Mas eu acho que Jade e DG estão na final e que o Thiago tem tudo para o seu terceiro colocado ali, mas talvez role um Scooby. Ou pode rolar um movimento de ter alguém que toca. A Bárbara ou as duas são as com mais potencial de crescimento. E eu acho que elas podem ir longe, sabe? E surpreender, mas esse é o galarito. Se tu já abriu uma Cateon, uma Sport Match, já faz a tua aposta, pode fazer. O pódio eu te garanto. E eu acho que a Cerola é o primeiro. Ou Jade, se quiser fazer fezinha dupla. Entendeu? Acho que essa é a receita do sucesso. E é isso aí, gente. Esse é o gabarito. Esse é o pódio do BBB. Pode assistir se tu quiser agora o programa. Porque aqui tu já sabe o que vai acontecer. Eu te dei o resumo. Então, espero que tenha gostado. A gente se vê a qualquer momento com mais um vídeo promovido sobre o BBB. Até mais. Tchau. Tchau.